Bom dia, turma 1001. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 20 de maio de 2020, na aula de Sociologia, nós vamos conversar sobre cidadania. Para poder entender um pouquinho melhor o termo cidadania, vamos à definição dele a partir do dicionário Aurélio. Cidadania é a qualidade ou estado do cidadão. E aí vem uma nova pergunta, o que é ser cidadão? Ser cidadão é aquele que está no gozo dos direitos civis e políticos de um estado. O estado, com letra maiúscula, leva a gente a entender que nós estamos falando de um país. O indivíduo, para se tornar cidadão, tem que estar em gozo dos direitos civis e políticos, ele tem que ter uma cestidão de nascimento, uma carteira de identidade, um CPF, ele tem que votar e ele tem que seguir as regras do país. A história da cidadania. Vamos viajar lá para a antiguidade. Na Grécia Antiga, cidadão era o nome dado ao membro da cidade. Entre outras palavras, era aquele que se preocupava com a administração da cidade-estado grega, a polis. Aqui a gente tem apenas a principal cidade-estado. Lembrando que nem todos eram considerados cidadãos. Por quê? Vamos lá? O conceito de cidadania e o surgimento do termo política, ele vem de uma condição. Na cidadania, você tem duas funções. Primeiro, aquele que se preocupa com a administração da cidade-estado grega, a polis, e aquele que é o elemento político. Ele some essas duas virtudes e ele passa a ser visto como o quê? Um cidadão. Exerce a política e ocupa cargos administrativos. Mas, como eu falei anteriormente, nem todos eram cidadãos. Por quê? Nem sempre todos tiveram o direito de exercer sua cidadania. Na Grécia Antiga, apenas os homens gregos, adultos e proprietários de terra, tinham o poder de decidir sobre o rumo da cidade. Estavam excluídos da cidadania grega. As mulheres, os jovens, os pobres, os estrangeiros e os escravos. Tal fato é denominado de cidadania restrita. Durante muitos momentos da história, nós vimos essa questão da cidadania restrita presente. Na história do Brasil-Colônia, aqui só eram cidadãos, aqueles que tinham terras, tinham escravos e eram brancos. Em outros locais do mundo, a gente percebe também essa distinção, principalmente com relação às mulheres. Elas levaram muito tempo para serem reconhecidas e consideradas como mulheres cidadãs. Por quê? A mulher na Revolução Francesa, e aí veio a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Nos Estados Unidos, a partir de 1918, com a Emenda Constitucional, que deu direito de voto à mulher. No Brasil, em 1934, com a Constituição de Vargas, que também deu direito de voto à mulher. Na República Velha, os homens eram adultos, alfabetizados, aqueles que tinham direito a exercer a sua função de cidadão, direito ao voto. Então, a gente vê isso muito presente no processo da história da humanidade. Na Roma Antiga, também existiam restrições no tocante à cidadania. Somente aqueles que eram considerados nobres, os patrícios, acumulavam direitos, tais como a propriedade de terra e o usufruto do poder político. Já os não nobres, os chamados plebeus, precisavam provocar revoltas contra o poder constituído para que tivessem acesso a alguns direitos. Então, a gente vê que tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, um dos pré-requisitos era você ser o quê? Você ter terras, ser proprietário de terras. Com isso, você acumulava direitos e com isso você poderia ter o poder. Esse poder te ajudava a decidir. Qualquer outro nessa sociedade só alcançava algum direito a partir do quê? A partir de revoltas ou de movimentos. Cidadania plena e cidadania restrita. Cidadania plena é a capacidade legal de responder com seus próprios atos diante das autoridades públicas. Cidadania restrita. Apenas os considerados nobres, proprietários de terra, têm acesso ao usufruto do poder político. Então, fica para a gente aqui essas duas diferenças da cidadania plena, que era uma característica da Grécia, capacidade legal de responder com seus próprios atos diante das autoridades públicas. E a cidadania restrita. Apenas os considerados nobres, proprietários de terra, têm acesso ao usufruto do poder político na Roma. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França de 1789, da Revolução, cujo lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade fazia oposição ao Antigo Regime, período no qual os direitos eram privilégios da nobreza e do clero. Só uma lembrancinha aqui, o Antigo Regime foi o sistema político que vigorou na Europa durante todo o período da época moderna. E ele era montado em cima de uma estrutura monárquica, onde o rei tinha um poder divino e a sociedade era uma sociedade estamental, dividida normalmente em três níveis, clero, nobreza e o povo. A nobreza e o clero eram as classes privilegiadas e o povo não possuía privilégios, mas ele trabalhava, ele sustentava através da sua produtividade todo o Estado. Com a Revolução Francesa, foi elaborada uma nova Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Dentre outros aspectos, essa Constituição abordava que todos são iguais perante a lei. Ela é um pouquinho diferente da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi assinada na época da independência das 13 colônias que deu origem aos Estados Unidos da América do Norte. Por quê? A Declaração Universal dos Direitos do Homem excluía as mulheres, ela excluía os indígenas e ela excluía os escravizados, que continuaram existindo na recém-formada nação Estados Unidos. Já a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela traz a plenitude da igualdade, liberdade e fraternidade. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de base para a formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa está dentro do Estatuto da ONU. Cidadania é a luta por igualdade, é a luta por liberdade, é a luta por fraternidade. E aí a gente entrelaça as mãos, dá as mãos para uma luta onde a Revolução Francesa, como a Revolução Inglesa ocorrida antes, ainda no século XVII, forneceu os alicerces da cidadania, das sociedades contemporâneas ideais, tais como respeito aos direitos dos indivíduos de liberdade, de igualdade, entre todos puderam ser seguidas com profundidade, tornando-se por base essas experiências concretas desenvolvidas pelo homem. Lembrando aí que essa influência veio da linha dos iluministas. A cidadania e a ampliação dos direitos. Ainda no século XVIII, na Inglaterra, houve uma ampliação progressiva da cidadania, tendo sido constituídos os direitos civis do século XIX, os direitos políticos e, por fim, os direitos sociais. Então, eu tenho três níveis para ampliação desses direitos. Sim, então vamos lembrar? A ampliação progressiva da cidadania se dá ainda na Constituição dos direitos civis no século XIX, dos direitos políticos e, no século XX, dos direitos sociais. Então, fazem parte direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Direitos civis relacionados à liberdade individual e às relações de trabalho. Direitos políticos. Trabalhadores passaram a ter o direito de participar no exercício do poder político. Direitos sociais. Todos os trabalhadores passaram a ter acesso à distribuição da riqueza produzida no país, mediante a elaboração de políticas sociais universais. É complexo e difícil conquistar essa condição de cidadania. Mas qual o papel do cidadão dentro de sua polis, dentro da cidade? Lembrem disso, tá? Polis, na antiguidade grega, cidade. O papel do cidadão. O exercício da cidadania exige a ação por parte de cada cidadão. Não basta apenas reclamar e exigir direitos. Cidadania subentende-se, além de direitos, deveres. Ser cidadão significa não só ter acesso a direitos civis, políticos e sociais, mas também ter consciência desses direitos e cobrar pelo seu exercício. O que são atitudes de cidadania? Novamente, os braços entrelaçados. Trouxe o Brasil com uma bandeira. Mas o que eu estou querendo levantar para nós nesse processo? Que dentro de um Brasil, a gente tem muitas atitudes de cidadania que são necessárias para uma vida melhor, porque nós temos muitos desníveis sociais. Então, a gente tem que aprender a reciclar, porque jogar o lixo pelo lixo, isso traz problemas, porque ele polui o mar, ele cria danos, principalmente em épocas de chuva. A gente tem aqui, você sabia quais são as atitudes cidadãs, os direitos do cidadão? Um simples gesto de esperar o sinal abrir, de atravessar na faz, isso é um ato de cidadania. E cidadania é estar sempre pronto a ajudar, não só o nosso país, como o mundo, como um todo. Atitudes de cidadania. Lembram que a gente precisa praticar essa cidadania. Então, a primeira atitude de cidadania é o voto. A segunda é a denúncia de práticas ilegais. Nós precisamos ver o errado e denunciar, não ser cúmplice. Divulgação de práticas que contribuem para uma vida melhor. Agora, nessa pandemia, a gente tem visto muitas dessas práticas. Confecção de máscara, distribuição de alimentos, distribuição de material de higiene pessoal, preocupação com o outro. Atos simples, mas que levam a uma contribuição de uma vida melhor. Consciência socioambiental. Não adianta eu me preocupar com o planeta só quando isso está me incomodando. Eu tenho que ter uma consciência de que, se eu jogo um papel, não sou eu jogando um papel. Porque o mesmo pensamento que eu tenho, centenas, milhares têm. E tudo isso contribui para uma degradação do meio ambiente. Vamos fazer a corrente do bem. Agora, a gente vai trabalhar esses itens, quatro itens, separadamente. Vamos lá? Primeiro. Atitudes de cidadania. O voto. Eu trouxe uma imagem para vocês da época da República Velha, onde existia o voto de Cabresto, onde você vendia o teu voto, você comprava o voto do outro, existia uma falsa democracia. Você sabe quanto vale o seu voto? Sabe qual é a função do político? Vamos tentar descobrir. Não troque seu voto por favores, promessas de emprego ou cestas básicas. Por meio do voto, fruto do exercício da democracia, é possível mudar a direção do seu país. Você sabe o valor do seu voto? São quatro anos de um governo. Uma escolha perfeita, quatro anos de um governo perfeito. Uma escolha imperfeita, quatro anos de um governo errado. Ah, qual é o valor do meu voto? Para cada município, para cada estado e para cada país, esse preço vai ser pago de alguma maneira, se você não souber usar o seu voto com certeza, com dignidade. Sabe qual é a função de cada político? Primeiro, o político não faz nenhum favor para a sociedade. O político, quando ele é eleito, ele é eleito para representar o povo. E essa representação do povo é lutar pelos benefícios da maioria. No Brasil, hoje, a gente não vê o político assumindo esse papel de representantes do povo. O que a gente percebe é que o político, muitas vezes, acha que está fazendo um favor. E aí, ele faz aquela politicagem em épocas de eleições, véspera de período de eleições ou época de graves problemas sociais. Pensando nisso, também vamos refletir que essa atitude de cidadania que se expressa pelo voto, ela só pode ocorrer num país onde haja democracia. E a gente percebe que ainda hoje no mundo, a gente tem muitos países que não vivem a democracia. Por não viverem a democracia, eles vivem governos autoritários. Vamos para o nosso segundo passo para entender a importância do voto. Mas o que é a democracia? Seu projeto também é assim? O que é um projeto? O que é a democracia? Democracia é o bem-estar de um povo dentro do planeta. Democracia. A democracia é um regime de governo com partidos políticos representativos, inclusive dos trabalhadores. A palavra democracia deriva do grego demos, que é povo, e cracia, que é governo. Então, é o governo do povo. Lembra que eu já falei? Ou seja, podemos definir democracia como governo do povo. Passamos para o segundo ponto. Atitudes de cidadania, denúncia de práticas ilegais. Agir de acordo com a lei e comunicar às autoridades, sempre que souber de um ato que vá de encontro, a lei é um ato de cidadania. Tipos de crime que eu preciso delatar, que eu tenho a obrigação, enquanto cidadão, de pontuar ou apontar. Contra a pessoa, quando eu discrimino. Contra a honra, quando eu jogo blasfêmias. Contra o patrimônio, quando eu destruo uma praça, destruo um monumento, destruo uma estátua. Contra a administração pública, quando eu roubo e faço gato net, gato luz, gato água. Contra a dignidade sexual, quando eu crio uma perseguição às minorias por cor, principalmente não, mas aqui por sexo. E não existem nenhumas justificativas para essa perseguição. Contra a incolumidade pública, o roubo, as falcatruas, o desvio de verba. Contra o patrimônio histórico, e aí envolve cidades ou locais que são considerados para patrimônios históricos. no Brasil e na humanidade. Contra a administração da justiça, o cara vai, ao invés de ser punido, com uma multa ou com uma prisão, ele paga um dinheirinho, ele faz uma propina. Então, esses são os tipos de crime, aquilo que a gente deve olhar e não aceitar, e não tentar dar o jeitinho. atitude de cidadania, divulgação de práticas que contribuem para uma vida melhor. Opa, vamos responder? Primeiro, você conhece alguma prática que contribua para uma vida melhor e mais saudável? Que tal compartilhar? Fazer tipo de divulgação? Também é uma atitude de cidadania, sabia? sugestões para uma vida melhor. Opa, consumo de produtos orgânicos. Você conhece alguma feira de produtos orgânicos em sua cidade? Se sim, compartilhe essa ideia. Nós vamos ter o nosso encontro no Classe 1. Aí vocês podem participar lá e deixar não só o seu bom dia, mas deixar também uma resposta. Carona solidária. Que tal você incentivar a carona solidária? Dessa forma, você estará contribuindo para diminuir o congestionamento e a quantidade de poluentes na atmosfera. Vamos esperar passar a pandemia, né? Agora a gente não pode ficar dividindo com ninguém. Substituição do veículo automotor por bicicleta. Em sua cidade, há ciclovias. Saiba que outra alternativa para diminuir o congestionamento e deixar o carro em casa é sair de bicicleta. Então a gente tem aqui três práticas, onde uma delas é o quê? Consumir produtos orgânicos, aqueles que têm menos agrotóxicos. Uma carona solidária. Vou para o mesmo lugar. Por que não dividir? Deixar mais gente desfrutar desse conforto. Substituir o veículo por uma bicicleta. Menor poluentes no ar. Atitude de cidadania consciente, socioambiental. Então agora eu estou caminhando para mais uma atitude. Nossa, como é que eu posso contribuir? Pensar, pensar. Vamos responder. Você sabe o que é meio ambiente? Ah, primeira resposta. Já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Segunda resposta que eu preciso. Terceiro, cuida do ambiente em que vive? Atenção. Saiba que cuidar do ambiente em que se vive é uma atitude de cidadania. Acima de tudo, é responsabilidade sua. A minha atividade proposta a partir dessa aula de hoje, para a gente exercitar um pouquinho a prática do nosso estudo de cidadania. O voto, além de uma atitude de cidadania, é um importante instrumento de participação democrática. Por meio do voto, você escolhe seu representante na prefeitura, no estado e no seu país. Esse exercício de democracia que envolve escolha e compromisso pode acontecer ainda na escola, através da escolha dos representantes de sala. Sua sala já possui representante? Respondam para mim no nosso próximo encontro no Classe R1 e vou querer essa resposta. Organize a eleição de representante da turma. Vamos simular ali quem é que gostaria de ser representante, quem é que tem o melhor perfil para representante. Vamos observar os seguintes aspectos. Criação de chapa, proposta de campanha de cada candidato, voto, divulgação das eleições. Fiz isso tudo, estou preparado para concluir essa minha proposta. Uma boa semana para vocês, nos encontramos em uma próxima aula. Fiquem bem, cuidem-se, tchau para vocês. Tchau, tchau.